Aqui ó, tava cortando uma cebola pra tempero, então eu vou cortar essa cebola aqui, corta essa cebola, uma fita dessa cebola, mais fina, aqui ó, cebola, tá? Aqui, o papai vai te dar papai, ó, cebola, viu, cru, cenoura aqui também, eu admiro como que come cebola, não consigo entender.